E vamos parar de conversa, tio Diogo, dá o tostão da tua voz aí. Opa, que música que vem chegando aí, Fred? Faz um shot, velho cuído, pra nós é a castração, belo, desse jeito que cheio! Sim, bora! Essa vai pros vinetes aí, né? A ganchada lá de Curitiba, aquele abraço! A ganchada lá de Curitiba, aquele abraço! Levantando o poeiro, o sinuelo, o berra Batendo o cinselo sobre o pastoreio Refuga o vestiço, vem golpeando o laço Seja meu picaço, atirando o freio Cê veio ao meu mato e vem de madrugada Comecei a lida no calhar do dia No fundão da campa, grita a arco apoiada Pra vir pra mangueira numa banha fria Turo no Brasil, no ar e o firme gelo Atirando o fucheiro do meu cusco, amigo Garro de andatapa, no berro e no coice Arrugada, levante a conferirar comigo Vem tempendo o braço, no ar, amaste o cheiro Eu tomo o vasqueço sobre o dia, amor Já cai a cartada no centro da mangueira Pronto pra fecheira, do que é um castralor Eu tomo o vasqueço, no ar, amaste o meu cusco, amaste o meu cusco Pronto pra fecheira, abraça o meu cusco Para chantando o meu cusco, para a escuta Ao cair a tarde agarrei a corjona E fiz a chorona em paz no espaço Depois disse tudo, é igual a zona E fui pra mangueira dar um tiro de laço Levantei o abraço e mandei o trançado Caldei o cebo que já tomou o berreto E pouco segundo levou um pouco a trato Rebatei no chifre e saiu o trópico A cachaça negou o aparelho, luz da memória Vai ficar na história o que eu fiz aqui Vem, disse o patrão, faça pra mim agora Um verso da instância Itacuruvi Televão, irmão, 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 irmão Os pagos da ciência só bateu, te são Gastração, aquela, outra, irmão, irmão Esse é o ritual aqui do meu rincão E o jogo vai aproveitar mais um pouquinho Vai torando um choque, meu galo, desse jeito É marcar semana, gurizada Quando eu me encontro se marreando no galpão Subtupilhas de saudade e travadas de tição Enxergo longe as lembranças do passado Centro milhares solitas dentro do meu coração E tudo isso me faz recordar a infância Da velha querida instância, fiz os dias e rodeio Desculpa um lupo da minha alma Campeira de uma cordeona grangueira Adorando um chote no meio Olho lá fora e me vejo dando porrete Quando era um índio de nete agarrado no cirigote Com esses outros com uma saroca na cola Força no lombo e granito no cagote Com esses outros com uma saroca na cola Força no lombo e granito no cagote Ainda me lembro dos fanagos A três bocas tirou-lhando as danças loucas Quando a lula passa baixa E o Adão Brega, o famoso Adão Fafudo Que parecia um cunhoco numa rancheira Itaguacha Quando eu me for morar debaixo do chão Meus apetrechos campeiros quero levar no caixão Quero o meu longo e as finas do redombão Então tá beleza Continuamos mandando uns abraços E Toninho velho É vereda né